Smart Hashtag One ou Smart Hashtag 1? Na verdade, se você for ver como pronuncia, quando tem uma Hashtag 1, seria assim, na verdade, Smart Number One ou Smart Número 1, né? Vamos lembrar que a Smart hoje, ela é 50% da Mercedes e 50% da Jelly, ou Gilly, como eles falam, né? Algumas questões que eles falam, assim, algumas coisas de Powertrain ou de Design é mais Mercedes, outra coisa de tecnologia é mais a Gilly, né? Mas, no geral, é 50-50, né? Então, a Smart tem dois modelos em linhas, eu até preciso ver, acho que eles estão em linhas ainda, que é o EV4-2 e o EV4-4, né? Até, inclusive, veio recentemente, né? Um EV4-2 pra cá. Mas agora, mostrando esse Number One, vai, como a gente pode falar, o Número 1, é uma nova marca, né? Um novo... eles são rebrand, né? Estão refazendo toda a marca e tal, então, é um novo estilo totalmente diferente do que a gente está acostumado do Smart, né? Até que ele leva 5 pessoas. Aí, você pensa assim, seria mais um, tipo, um Smart 4-5? Seria isso, né? Porque o 4-4 leva 4 pessoas e o 4-2 leva 2 pessoas, né? Então, do design do carro lá, eu fiquei um pouco com receio pelo tamanho, né? Porque ele está crescendo, até você ver alguns vídeos da galera e tudo mais, assim, ele parece meio um Countryman agora, né? Ou, como a Ju fala, um beijo, Ju, ela chama de Minão, né? Que é o Mini grande. E não tem nada de Mini, se for pensar, né? O Countryman é um carro muito grande, porque esse Mini, você lembra os carros pequenininhos lá? O Mr. Bean, né? O Mini Morris e tal. E você olha como estão grandes, né? Esses carros atuais. O Mini, o Mini virou uma marca da BMW, né? Assim como a Rolls Royce também. Então, você olha, assim, esses carros, putz, é tudo menos Mini. O Smart também não era um carro pequeno, né? Principalmente com o primeiro 4-2 e agora está carros muito grandes, né? Bom, então, parceria das duas empresas aí. Eles chamam até de SUV compacto, né? Nova identidade visual, como eu falei, então, 4.2 metros de comprimento, 2.7 metros entre eixos. Aro 19, lanternas traseiras. Aliás, repara, vou pôr até uma montagem aí. As lanternas traseiras, cara, ele é Mercedes. Tem certas posições da traseira que você olha e fala que eu sou uma Mercedes. EQA. É igualzinho a EQA. Não vou falar que a... Cara, é igual. É tipo isso. Dá a impressão que os LEDs são distribuindo diferente, mas parecem as mesmas lanternas, né? Isso daí eu achei meio bosta, vou falar a verdade, porque o porte do carro parece meio uma EQB, mas o design somente das lanternas traseiras, meio EQA, e a frente parece o farol trase... As lanternas traseiras invertidas, porque tem a ligação dos farolos lá também, bom. Mas que seja, né? O powertrain do carro, 296 cavalos, bateria de 67 kWh, carrega de 10% a 80% em 3 horas, num charger de 22 kWh, e num super charger naqueles de carga rápida, de 10% a 80%, carrega em 30 minutos, né? 0 a 100, 6.7, máxima de 180 km por hora. Os carros chineses estão muito com essa alimentação, né? 420 km de autonomia. No interior do carro, sistema de som bits, o carro conversa com o ambiente externo, se bem que hoje todos os carros estão fazendo isso, a nova geração de elétricos, né? Chave digital pelo aplicativo de celular, como a gente está acostumado, as próprias saídas do ar-condicionado do carro, lembra muito... São Mercedes, você percebe, sabe? Ah, isso aí é da Mercedes, hein? Esse é exatamente o mesmo design, mas é muito semelhante, então você vê que é a cara de Mercedes, né? Porta-mala de 411 litros, tela central de 12.8 polegadas, né? Vai ser tudo EV, vai ser tudo elétrico, né? Lembrar que esse carro é produzido na China já, o EQ... E-Q... não, é... E-Q-4-2, E-Q-4-4 é produzido já na China, e esse carro também deve ser, né? Então, cara, é outras épocas, é aquilo que eu falei, né? Você lembra... Olha, esse carro lembra muito também a Lotus, que eu falei recentemente, do Electric. Vou deixar até um card aqui em cima, se você não viu. A Lotus, que era um carro inglês, também está deixando de ser lá. Está indo agora lá para a China também, entendeu? Então, tipo, é isso, né? A gente vê a Caterham, como eu falei, que era uma empresa inglesa, hoje ela é japonesa. Em breve vai ser produzido fora de lá também. Tudo é questão do euro, né? Outros tempos que a gente vive, tá? Tentei até dar uma procurada no site da Smart, mas, cara, esse é aquela parte que a gente fala. Putz, o site é feito pela Mercedes, né? Uma porcaria. Os modelos antigos, não tem nada. Eles falam que isso aqui é um pre-production car, né? Um carro de pré-produção. Então, ainda não está totalmente pronto. Tem poucos vídeos dele, mas anunciaram aí esse number one, né? Então, você imagina number one, vai ter number two, three, four, eu imagino, né? Vai ser cada categoria. Provavelmente, eles devem ter alguma coisa mais para frente de um tipo novo 4-2. Que é tradicional da Smart, né? Que leva duas pessoas e ele é pequenininho e compacto, né? Mas vai ser tudo elétrico. É o futuro, infelizmente, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo. Valeu!